Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Calma aí, vou mijar aqui enquanto eu lembro Caralho Ah, achei Achei, achei Calma aí, não fala ninguém não, só eu hein Filma aqui, caralho Calma, caralho Tá filmando? Ele vai estourar o microfone da câmera Ô polícia, seu pe... Cala a boca aí, colher Seu polícia, seu peidão Vocês tudo cagaram o pau Pode vir até o exército Até a força nacional Seus otários vacilão Vocês tudo pede ali Querendo comprar morador Com caminhão de sardinha Nós marola quando pode Só de Red Bull com whisky Pode até pacificar Mas a volta vai ser triste Aqui só tem menor treinado Que te mire e não te erra Não vem de caveirão Nem de tanque de guerra Agora eu vou mandar outra que é a preferida delas E hoje eu tô meio safado E tô gritando pra caralho Não reclama não Senão eu dou tiro na cara Agora eu vou falar assim pro perfeito Calma aí que eu esqueci de novo Calma, eu vou mijar Fala assim, ó É, qual mesmo? Fala assim Manda um salve pro Jun É, o PV patrocinou O Jun é o cara da rádio Lembrei Lembrei Vai lá, vai lá, vai lá O PV patrocinou A festinha pros amigos Na base tinha a mulher De vestidinho curtinho Tinha a mulher pra caralho Rebolando e dançando A garota mais novinhinha A base do 18 anos Não contente com a festa O PV deu seu palpite Vem pro Cidade Alta Que só tem novinha viste Do nada brota MK Com uma novinha gostosa E falou para o PV Que ela nunca viu uma piró... Uh, 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 uh Tá bom Aviso o perfeito lá Que a gasolina tá cara Vou reclamar mesmo Quem não gostou Que se foda Valeu, rapaziada Cadê o Gui? Porra, tava te procurando Bora? Bora Você compra rádio e celular? Aham E a comida e água Tu comprava pra mim? Você precisava? Ah, vou usar esse aqui Da Renek mesmo então Não, usa esse daí não Usou? Não, usei não Usei não Isso aí é bom usar Tipo, em alguma hora Tipo, precisa mesmo Vou guardar no baú então Pra quem quiser Não tem como colocar no baú Fica contigo aí Se tá na média E se tá longe daqui Tu usa, tá ligado? Depende de quanto? Um só? Um só, um só Deixa eu pegar lá pra você Isso aí é o que? Isso aí é a posição? Chame-chu? Essa posição aqui é segurança Tem a segurança desse carro aí? Aí, mano A polícia gostou da tua música Eles falaram e querem ouvir de novo Cadê eles? Tá ali Do outro lado Fala aí, seus passafores Chega aí Fala aí, Kudia Pita Kudia Ó Qual teu nome aí? Ah, me chamou de Kudia Pita Amigão Bronx, qual foi? Hum, tu é o Bronx Aí tu me chama de Kudia Pita aí Que porra Lança o teu papo aí Lança o teu fundamento aí Tipo assim, queria falar com vocês Um bagulho Ah, que vocês estão tudo Passafor Mas tipo assim Tem os policia que é maneiro, tá ligado? Se você me prestar um fuzil desse aí Eu vou dar um dinheiro pra vocês Ah, esse aqui não presta pra nada, velho Pois, toma aqui, ó Toma aqui Não faz isso Não faz isso Mas o meu garoto Caralho Pega o fuzil Pega o fuzil Pega o cincão, né? Cincão, né? Pega o cincão, né? Não, peraí, peraí Não, não vai entrar no carro, não Ai, ai Peraí Não vou dar água, não, velho Eu tenho coisa pra molhar aqui E aí, velho? Ei, vai bater nele, vai correr Boca aqui Desce, porra Não, você vê? Calma aí, caralho Ai E aí, é agora Solta Esse cara é maluco Pirulei pra esse maluco aí, ó Vambora, vambora Vem, entra, entra Calma aí, ô filho da puta Não sai daqui, não Não, tô parado, tô parado Cuidado, cuidado, gente Cuidado, cuidado, suficial Meu Deus Rala, porra Morangue Pula, vai, vai, vai Abre o carro, Uggue Não, não pede Aí começou, velho Seus otários Comédia vacinal Passa fome Seu polícia, seu peidão Tudo caralho no palco Seus comédia Bola rasteira Passa fome Vai, rala, rala Mete bala neles Boa Não, peraí, peraí Ah, não Pô, rala, caralho Rala Boa Ai, filho da puta Me machucou Eu vou te meter em barra, hein, pronto Pô, tchau Tocou média Tocou média Ih, ela quebrou o vidro do Gui Ah, não Peraí, o que, cara? Tu vai consertar meu carro? Tu vai consertar meu carro? Me solta, cara Me solta, me solta Me solta Rala, porra Ai Parou, parou, parou Não, não, não Eu tô com a bro feio do caralho, mano Pra que isso, mano? Bora, bora Não necessário, velho Agora como, meu O carro já era, mano Tem que chamar mecânico Eu conserto aqui Com a velha desses atrasalados do caralho Qual é? Os caras estavam gastando, Gui Suave, pô Os caras estavam gastando Calma aqui, ó, PV Caralho, o Gui bateu no nosso Esse evento que está ocorrendo aqui Enfrenta o restaurante Peixe ao cubo Policiais brigam Que tapa mesmo Com um tal chamado PV Frango E aí, eu falo Ai, deixa eu falar também Aí Pode falar, meu amigo É o tal do Bronx E o outro dois Chupiquete lá Que eu não sei o nome, não Aí Os caras quebraram o carro do Gui O Gui tiltou aqui, ó Vai meter bala neles Eu aviso o Bronx Se tiver família É melhor meter o pé da cidade Seu filho da puta Valeu Mas vocês não tem medo da polícia, cara? Medo de polícia, o caralho Nós não tem medo de polícia, não Nós nascemos no crime Nós vivem o crime E nós é matador de polícia Caramba Então tá aí o recado Do meu amigo PV Ele que é funkeiro Vocês vão ver aí, ó Uma parte da canção Que irritou os policiais E que acabou nessa confusão Obrigado, meu amigo Valeu Tamo junto E vai tomar no cu também Prefeito Coesulina Tá muito caro Vou repetir aí Então é isso, meu amigo Fica um apelo aí para os policiais E para o prefeito Eu sou o gladiador Para o Alta News Caramba, que loucura Ai, calma aí Deixa eu falar mais uma coisa aqui Pode falar Pera aí, deixa eu posicionar aqui Cadê? Filma aí Aí, o sushi dessa moça ali É bonzão, o sushi, ó Vem pro sushi Quer comer sushi? Só vir aqui, ó Na esquina da Maranhão Maranhão fofoqueira Peixe é o cubo Peixe é o cubo Vem pro peixe é o cubo Que tu vai tomar no cu Valeu, rapaziada Valeu Gostei, gostei Só ver se tu vinha eu te pago um combo Só pela publicidade Tamo junto, valeu Quero ver Meu nome é PV Fran Vou te procurar E qual teu nome? É Gil Valeu, Gil Vou te procurar É nóis E aí, Gui Consertou, pai? Tá mais tranquilo? Quer fumar um baseado? Aperta aqui pra tu Quer fumar um bec? Fala comigo, pai Quero não, PV Quero não Eu vou pagar esse bagulho aí Eu que impliquei Com os policia lá Tá ligado? Ó, e ele aí? Vai ter que levar o carro, Gui? Vai, né? Que o carro foi pro inferno, né? Ai, vai botar isso aí na televisão? Eu vou mandar lá pra... Pro jornal, meu querido Aí eles vão avaliar Pô, só esqueci duas coisas também Pra mandar o Tucano tomar no cu Que eu vou pegar ele Eu vou cortar ele no machado Mas eu... Grava aí, cara Pra me cortar... Bota aí pra ele Pera aí, deixa eu pegar a câmera ali Você vai mandar um salve? Mandar um salve? Um salve geral pro Tucano Salve pro Tucano Eu vou cortar ele a todo no machado Aí, cadê o cara da filmadora? Deixa eu... Eita Mas vocês estão meio agressivos? Ele não fez isso Não, eu tô... Tá ficando maluco O que tu fez com o meu beijo, seu filho da puta? Não, foi mal Desculpa Vem cá, vem cá, vem cá Caralho, ele fudeu o meu beijo aqui Como eu vou falar agora com o beijo enxado? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um anestésico aqui Você quer, amor? Cadê? Me dá aí Por favor Pera aí É xilocaína, viu? É aquele que a gente passa no dente Como que eu vou falar assim? Aqui tu vem com o meu beijo, seu filho da puta Foi mal Foi sem querer O microfone ia caindo Eu fui pegar de vez Desculpa Pronto Aí, ó Bonitão agora, pô Bora lá Bora lá Ô, mas você não tem medo não, cara? Arranjar confusão com a polícia Com esse tal tucano aí Não tem medo de ninguém não, cara Eu nasci pras fodas Eu não sou maluco, cara Fala aí, pode falar? Pode falar Aí, tucano Seu filho da puta mandado Eu vou te pegar Um milhão no teu coco, né? Não vai ficar... Tu vai ver que eu não vou meter a mão em tu Seu comédia do caralho Tá fechado com os cana tu Seu passa fome Aí Tua maconha aí, ruimzona Tem uma maconha ali do outro morro Que é bem melhor que a tua Hidropônica Não sabe nem o que é isso, né? O filho da puta Vai tomar no cu Aqui no teu cu, tucano Seu arrombado Valeu Fala que ele vem de prensado Vem de prensado Aqui nós só fomos skunk E ice Valeu, seu comédia É isso aí Esse foi o salve aqui Do nosso amigo PV Frango Para o tucano Fica esperto, tucano PV tá na pista Valeu Tamo junto, da grobo Valeu Tamo junto Valeu, valeu Caralho